Música Vereador, mais um ano, né? Como é que você vai encarar esse ano legislativo? É, abertura dos trabalhos e fica sempre a expectativa positiva. Ainda mais quando a Câmara conseguiu bater diversos recordes em 2017, se notabilizar pela produtividade, então coloca a gente na responsabilidade de manter o padrão. Sabemos que 2018 é ano de eleitoral, mas a Câmara precisa, os vereadores precisam quebrar esse paradigma, né? De continuar produzindo, continuar ouvindo a cidade, de continuar debatendo os interesses, os temas importantes, para que possamos colocar Salvador sempre e cada vez melhor. Então, eu acho que já começa a segunda, mesmo no período do Carnaval, já vamos ter sessão ordinária, já vamos ter reunião de líderes, para que possamos fazer uma pauta aí nesse ano de 2018 e que realmente a produtividade seja a marca de 2018. Vereador, como que você analisa esse ano de Léo Prats à frente da casa? Léo foi uma grata surpresa para todos nós. Evidentemente que nós éramos sabedores da capacidade, da competência do vereador Léo, mas realmente ele conseguiu agradar a gregos e a troianos, né? Amado pela base governista e amado também pelos vereadores da oposição, como deve ser o magistrado, pautou nas ações pelo equilíbrio, pelo regimento interno da casa, pela lei orgânica, e isso o Léo conseguiu fazer muito bem. Realmente compromissado com a produtividade, eu acho que ele começou a delegar algumas funções, fazendo com que a Câmara fosse compartilhada, eu acho que esse foi um grande sucesso, e precisamos dar continuidade a esse trabalho. O presidente Léo está no segundo ano de gestão, vamos dar total apoio restrito à gestão dele, porque eu tenho certeza que fará um trabalho administrativo histórico na Câmara Municipal de Salvador.